Olá pessoal, sejam bem-vindos a Matemadicas, antes tarde do que nunca, feliz 2021. Tô um pouquinho atrasado nas datas, mas aqui no com os conteúdos espero que esteja tudo beleza, mas eu voltei a postar semanalmente. Terça passada agora teve conteúdo, hoje quinta também tem conteúdo e tá tudo beleza. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhum conteúdo, aulas ao vivo, muita coisa legal tem pra acontecer esse ano em 2021 e eu desejo pra você muitos estudos que você consiga conquistar os seus objetivos. Então a gente vai resolver a nona questão dessa prova, ou seja, falta uma pra gente finalizar ela de uma vez por todas. Piadinha de professor de matemática, a gente começou a resolver essa prova no ano passado e a gente tá terminando esse ano provinha difícil, hein? Então bora resolver? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas que tem bastante conteúdo bacana. Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechado? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de três? Bem tranquilinha, né? Vamos separar os dados e já começar? Nona questão de um total de dez. Uma máquina industrial iniciou a produção diária de certa peça com 45 litros de óleo. Então já tem a parte inicial, 45 litros de óleo. Óleo diesel, né? No seu reservatório de combustível. Sabe-se que essa máquina consome, então ela vai consumir 4 litros de óleo diesel a cada 4.200 unidades produzidas. Nessas condições, após produzir 36.225 unidades, o número de litros de óleo diesel que restará no reservatório é igual a quanto? Então, regrinha de três bem clássica, né? Então, para a gente começar a brincadeira, quantos litros tem no tanque, no reservatório? Então, o reservatório, ele tem 45 litros no total. E nós vamos separar em litros as colunas da regra de três, né? Simples ainda por cima. Litros e unidades. Essa máquina, ela consome 4 litros para produzir 4.200 unidades. E ele quer saber quantos litros vão ser consumidos após produzir 36.225 unidades. Então, 36.225. Certo? Então, vamos fazer isso. Vamos comparar aqui, ó. A coluna de referência é essa aqui, apesar de que só temos duas colunas, onde a letra X é a nossa referência. E aí, ó, vamos aumentar. Quanto mais litros de combustível eu tiver, eu vou produzir mais ou menos unidades? Eu vou produzir mais unidades. Então, quanto mais combustível, mais unidades serão produzidas, ok? Como as grandezas têm o mesmo sentido na seta, mesmo sentido, grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra vai aumentar também. Então, vamos montar essa continha aí. Nós temos 4 sobre X igual a 4.200 sobre 36.225. As frações estão assim por conta dessas setas. As duas setas no mesmo sentido, as frações ficam iguais, ok? Como que a gente tem que fazer isso aí? Vamos multiplicar cruzado aqui, então vai ficar X vezes 4.200 vai dar 4.200X igual a 4 vezes 36.225. Esse 4.200 vai passar dividindo, e eu nem vou fazer essa multiplicação para a gente fazer uma simplificação aí com esse 4.200 que passou dividindo, né? Vamos simplificar aqui em cima e embaixo por 4. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. 4.200 dividido por 4 vai dar 1.050. E aí sobrou X igual a 36.225 dividido por 1.050. Agora, não tem jeito, tem que fazer essa continha. E fazendo essa continha, a gente vai chegar no valor de 34,5 litros. 34,5 litros, como é que eu sei que é litros? Porque ele está, esse X está na coluna de litros. E não é ainda a pergunta do problema. A pergunta do problema é, nessas condições, após produzir 36.225 unidades, o número de litros de óleo diesel que restará no reservatório? Ó, o reservatório tinha 45, então, o reservatório tinha 45 litros, foi consumido 34,5 litros, e essa continha no final. 45 menos 34,5 litros vai dar 10,5 litros. Agora sim, é a resposta do problema. 10,5 litros está na alternativa B, e B é o gabarito da questão. Está aqui, assinalada. E aí, achou fácil, achou difícil, achou mais ou menos, não achou? Diz aí nos comentários o que você achou dessa questão. Regra de três simples, bem tranquilinha, sem nenhum segredo. E ainda por cima, era diretamente proporcional, então, não tinha segredo. Agora, se vocês perderam em algum lugar, dá uma olhada no meu curso, é só clicar nessa letra aí, que você vai gostar bastante, vai tirar todas essas dúvidas. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui, dá aquele joinha se valeu a pena, e bora pra última questão. Questão 10, é a próxima, hein? Não perde, muito obrigado e tchau!